Música O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma lei do vereador Douglas Carbone que garante gratuidade em concursos públicos para pessoas carentes, contra a qual o prefeito havia entrado com ação. Antisposto, reconhecido e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acordo recorrido e julgar em procedente a ação de direta de inconstitucionalidade. Publica-se, Brasília, 3 de março de 2016. Sabe o que é isso, senhores vereadores? Esta casa venceu na sexta-feira o argumento do prefeito municipal dizendo que a lei não cabia a esta Câmara votar. E eu agradeço a todos os vereadores desta casa, vereadora Poliana, que derrubaram o veto do prefeito. Argumentos jurídicos podem ser contestados, sim, mas a lei era constitucional e era para ajudar principalmente as pessoas mais pobres. Carbone reforçou a defesa pela gratuidade em concursos públicos para pessoas carentes, considerando que o prefeito estava usando os concursos para arrecadação de receita. Entendo, senhores vereadores, que o ano passado o prefeito fez vários concursos. Virou uma máquina de arrecadação de dinheiro. E as pessoas que mais precisam e que não têm condições de pagar a taxa de concurso público, hoje em Taubaté, vão ter direito. Não só de concurso público, vereadora Poliana, porque os processos seletivos também estão nesse processo, nessa lei. Tem que dar isenção, sim. Tem que parar de fazer concurso público para arrecadar dinheiro.